Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos, aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de espiritismo e um bando espiritualidade. Todo mundo aí que acompanha o nosso canal sabe do acidente que ocorreu com a minha sobrinha e nesse período foram duas semanas até que ocorresse a questão da morte cerebral. Eu aprendi muito, tive muitas manifestações espirituais que me mostraram muita coisa até em relação ao trabalho espiritual, como a espiritualidade trabalha. A gente sabia que o Exu Caveira trabalhava com cura, a gente sabia que o Kim Bandeiro, eu tinha, quando eu estava no espiritismo, tinha o espírito de uma freira que ela se mostrava como se fosse uma freira, naqueles vestidos como se fosse de uma freira, só que era tudo de uma cor só. Às vezes ela me mostrava branco, às vezes me mostrava amarronzado, porque a função dela era drenar energia negativa. E ela, para fazer isso, eu via como se fossem umas ataduras, uns panos. Ela enrolava a pessoa nessas ataduras, nesses panos e, a partir daí, eu chamei ela de mulher do pano. Então, nesse período, eu vi a mulher do pano, eu vi todo o pessoal espiritual que trabalha junto conosco nessa questão da espiritualidade, da mediunidade para o bem. E eu vi eles atuarem de maneira muito, muito, muito produtiva, de uma maneira muito bondosa, caridosa, os espíritos de Umbanda e os espíritos espíritas. Teve um dia, e aí eu quero contar essa história, teve um dia que eu estava ao lado da minha sobrinha com o meu compadre, fazendo todos os procedimentos referentes ao passe. A gente juntava ali, todos os dias, a três horas da tarde, ele dava um passe, eu fazia um apoio espiritual, a gente teve, e aí cabe aqui o meu agradecimento e a minha reverência a todo mundo que se predispôs a fazer isso, né? A gente já fez, muitas pessoas fizeram orações, muitas pessoas se juntaram na egrégora de cura, eu sempre vou agradecer, eu acho que isso aí é o mínimo que a gente pode fazer para as pessoas que se predispõem a fazer o bem, ter o reconhecimento da nossa parte, então e principalmente para a espiritualidade que estava ali fazendo o bem. aí eu comecei a sentir uma energia muito próxima à energia do Quimbandeiro. O Quimbandeiro, ele trata comigo, ele lida comigo com uma energia característica. Na verdade, eu nem sei te explicar muito bem qual é a característica dessa energia, porque eu apenas sinto, eu apenas percebo, eu entendo dele. Só que nesse meio tempo, eu comecei a sentir a energia do Quimbandeiro ao lado ali do leito e aí eu falei para o meu amigo, né, para o meu compadre, pô, estou sentindo o Quimbandeiro chegar. Quando eu bato o olho, não era Quimbandeiro, era um espírito, eu via como se fosse Bezerra de Menezes, um espírito de um cara barbudo com características de Bezerra de Menezes, né, bem característico. Aí ele começou a me induzir à manifestação espiritual ali, eu me senti muito próximo a mim. Aí eu falei, pelo amor de Deus, eu já saí, fiquei 30 anos no espiritismo, saí do espiritismo porque o pessoal teve preconceito, porque eu recebi espírito de umbanda no espiritismo, agora, depois desse tempo todo, que eu vou começar a receber espírito espírita, eu falei, Deus que me livre. Eu até brinquei com o meu compadre, eu falei, Deus que me livre. E logo Bezerra de Menezes comigo, eu não tenho moral para poder receber um espírito dito Bezerra de Menezes. Eu estou aqui só para fazer o meu bem. Estou muito satisfeito em receber um espírito desconhecido chamado Pai Joaquim Quimbandeiro da Calunga, que é um espírito desconhecido, mas que eu tenho o maior respeito do mundo. E para mim, eu me sentiria mais confortável com ele. Mas veio o espírito ali de Bezerra de Menezes, que era, que tinha a sua função. Ele fez ali algumas coisas na manipulação de energias do corpo físico dela, que estava ali já num processo já avançado do problema. Tratou, mexeu em algumas energias do corpo físico e das conexões da parte espiritual. E assim, ficou uma coisa bem engraçada, apesar de ser um aprendizado, um aprendizado que não importa, seja espírito espírita, espírito umbandista, espírito que se mostra de um jeito, que se mostra de outro. Ele vai se mostrar da forma que precisa, ele vai aparecer da forma que é necessária, porque de repente é necessário que ele mostre de um jeito e foi necessário naquele momento eu verificar. Logo em seguida, eu vi outros médicos espirituais na forma de médicos espirituais no tratamento da minha sobrinha em alguns procedimentos que estavam sendo necessários naquele momento. Então, isso foi muito interessante, porque depois eu passei 30 anos dentro do espiritismo recebendo espírito de umbanda. Quando eu vou para umbanda e acontece um negócio desse, eu recebo um espírito espírita. Ou seja, parece que é o mundo do inverso, mas é muito bom, é gratificante, mesmo que seja doloroso, mesmo que dentro do nosso coração houvesse ali o sentimento de tristeza, um sentimento de impotência, nosso, não da espiritualidade, de impotência das nossas mãos, a gente via ali a manifestação espiritual acontecer. Então, dentro desse processo que ocorreu isso, que a gente viu essa estrutura, também ocorreram fenômenos materiais em seguida, que também eu vou contar numa outra história. Foram aprendizagens, foram momentos de fortalecimento de fé, e é muito importante. Eu procuro, dentro desse processo todo, que ocorreu na minha vida, de maneira prática, né, de maneira bem prática, porque muitas vezes a gente se, a gente se, quer entender a religião em livros, né. E nesse processo que eu passei nesse período, eu vi muitas coisas que nos livros não acontecia o que os livros falavam. Eu vi coisas ocorrerem que poder, de repente, o livro estava na contramão do que o livro falava. Então, é muito importante nós termos as nossas vivências espirituais, estar aberto às vivências espirituais, como, por exemplo, eu ter a possibilidade de sentir um espírito espírita. Eu, depois que passei pelas questões de ter sido colocado para fora de um centro espírita por receber espíritos de umbanda, eu fiquei meio com o pé atrás com relação aos espíritas em si. E aí, quando ocorre um fato desse, a gente, peraí, mas a espiritualidade, ela não tem essas denominações de ser espírito umbandista. A espiritualidade se mostra umbandista para nós, que somos umbandistas. Ela se mostra evangélica para os evangélicos. Se mostra católico para os católicos e espírita para os espíritas e assim sucessivamente. A forma é aquilo que a gente se sente mais acolhido. Porque, de repente, é como eu falei, eu me sinto mais acolhido com o preto velho. Mas aí vem o Bezerra de Menezes, eu não me sinto tão acolhido assim. Mas ali, a experiência me mostra que eu tenho que ter o coração aberto independente de qualquer coisa. Seja espírito espírita, seja espírito umbandista, seja espírito evangélico e seja espírito católico. Seja espírito muçulmano e assim preocupar todas as religiões. Que a gente possa ter esse pensamento dentro do nosso padrão de religiosidade. Saber que somos umbandistas sim, porque escolhemos ser umbandistas. Mas saber que a espiritualidade, a gente tem que fazer apenas uma divisão. O espírito é do bem ou ainda não está no bem. Essa é a primeira divisão que temos que fazer. Que a gente possa ter um pouco de experiência, um pouco de aprendizado. Com o meu aprendizado, seja, possa ser passado para todos aí. Muito axé, galera.